Querido irmão, se você está sofrendo A prova ardente não te deixa se alegrar O tempo passa e a velhice vai chegando E o amor já começa a se esfriar Das orações que tu tens participado Tu tens ouvido que o Senhor vai operar Em muitas delas a decepção foi grande Mas Deus garante, a palavra cumprirá Creia, a prova não derrota o valente Deus vai provar pro inferno que tu és crente E que ninguém jamais irá te derrubar Creia, o Senhor vai levantar tua cabeça O importante é tu sentires sua presença E saber que Deus contigo ainda está E ainda que estejam te acusando De tantas coisas que nunca poderão provar Mas fique em paz, pois o Senhor dará vitória Creia, a tua causa ele justificará Creia, a prova não derrota o valente Deus vai provar pro inferno que tu és crente E que ninguém jamais irá te derrubar Creia, o Senhor vai levantar tua cabeça O importante é tu sentires sua presença E saber que Deus contigo ainda está Querido irmão, se você está sofrendo A prova ardente não te deixa se alegrar O tempo passa e a velhice vai chegando E o amor já começa a se esfriar Das orações que tu tens participado Tu tens ouvido que o Senhor vai operar Mas em muitas delas a decepção foi grande Mas Deus garante, a palavra cumprirá Creia, a prova não derrota o valente Deus vai provar pro inferno que tu és crente E que ninguém jamais irá te derrubar Creia, o Senhor vai levantar tua cabeça O importante é tu sentires sua presença E saber que Deus contigo ainda está E saber que Deus contigo ainda está E ainda que estejam te acusando De tantas coisas que nunca poderão provar Mas fique em paz Pois o Senhor dará a tua causa Pois o Senhor dará a vitória A tua causa ele justificará Creia, a prova não derrota o valente Deus vai provar pro inferno Deus vai provar pro inferno que tu és crente E que ninguém jamais irá te derrubar Creia, o Senhor vai levantar tua cabeça O importante é tu sentires sua presença E saber que Deus contigo ainda está Creia, a prova não derrota o valente Deus vai provar pro inferno que tu és crente Deus vai provar pro inferno que tu és crente E que ninguém jamais irá te derrubar Creia, o Senhor vai levantar tua cabeça O importante é tu sentires sua presença E saber que Deus contigo ainda está Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Romanos capítulo 8 versículo 37 A CIDADE保 Enzo